Shalom mais uma vez, meus queridos e amados irmãos, nós estamos chegando a mais um momento do Rosh Hashanah e Yom Teruah. O momento de Yom Teruah é o momento do qual o Eterno faz a anunciação de mais um tema que nós vamos viver em um novo período do qual ele tem escolhido para nós. Yom Teruah é a anunciação, principalmente para nós que cremos em Mashiach, da esperança que nós temos depositado nele através da figura de Yeshua, o Mashiach de Israel e das nações. Esse Rosh Hashanah também, na celebração do chamado aniversário da criação do mundo, nos dá Tikvah, ainda mais uma vez, a esperança para que nós possamos refazer, reestruturar um ano que seja desprendido dos nossos antigos pecados, das nossas falhas, que seja desprendido daquilo que não nos serve e que não vem atingir, que não vem se encontrar com os projetos daquilo que está no coração do Eterno para nós. Que possamos ser pessoas diferentes, que possamos ser pessoas, nesse período, conscientes daquilo que nós precisamos melhorar. Isso é a tishuvah. A tishuvah, verdadeiramente, é o arrependimento dentro do propósito do retorno. Então, que seja 5.783, esse novo ano que o Eterno está nos dando, essa possibilidade de entrar, uma renovação, uma restauração total, não apenas de fachada, mas total, a partir de um coração contrito. É isso que o Eterno espera de nós. Um grande abraço a todos vocês, que diz que o Eterno nos abençoe, acompanhe a nossa programação nesse canal e também no canal Moré Fabio Pires no YouTube e no canal Moré Fabio Pires pelo Telegram. Peça a sua adição. Um grande abraço. Shalom, shalom.